O desafio do Bahia Motor de kart em dó continua animado e muito disputado. O cantor sertanejo Diego Maia enfrentou os sambistas da banda Puro Compromisso. Mas teve gente roubando a cena, hein? Olha só. Pois é, moçada, já está no ar mais um Desafio Bahia Motor. E a partir de agora você que está em casa vai conferir hoje com a galera da banda Puro Compromisso. E aqui ao meu lado, Diego Maia também. Diego, uma ótima manhã para você. Seja bem-vindo ao Bahia Motor, Diego. Já andou de kart alguma vez? Já andei, mas tem muito tempo. Estava até conversando aqui com a galera. Foi na época ainda do Aeroclube, então não conta muito. Já andei, mas... Você não é velho, não. Já andei, mas eu era bem molequinho, então vamos relembrar aqui hoje. Pronto, e hoje você trouxe seu produtor, como é o nome dele? Guilherme Cabral. Guilherme Cabral. Já andou alguma vez de kart, Guilherme? Já andei, mas também tem muito tempo na época do Aeroclube também. Quando eu era pirralho, agora estou maiorzinho. Vamos ver aí o resultado. Olha só, eu vou deixar hoje aqui o nosso Gilmar, né? Ele que, para quem não sabe, já vem com o pneu embutido, caso é o pneu Furi, do kart. Protegido, bem pronto. Nosso produtor vai participar também hoje, viu Gilmar? Está valendo, está valendo. Agora é para ajudar, viu? É o Dream Team, rapaz. Já ganhamos, já ganhamos. Então pronto, do outro lado tem puro compromisso. Grande Fábio, já andou de kart? Não, não, não. Primeira vez? Primeira vez, experiência nova aí agora. Então você é melhor no samba ou no kart? No samba é melhor. Agora você trouxe quem? Danilo, violão, batido. Danilo, andou de kart? Rolimã vale, velho. Rolimã, rapaz. Rolimã? Essa daí foi bem mais antiga que vocês aí, viu? Rolimã não vale. Não vale. Então, nunca nem não, velho. E quem mais você trouxe? Rafa, pandeiro. Rafa do pandeiro. Já andou de kart, Rafa? Não, nunca andei. Pegada ao pandeiro, é o volante do kart, né? O pandeiro é mais fácil. Massaço. Mais leve? Mais leve. Então pronto. Com a agilidade. Então tá bom. Boa sorte pra vocês. Agora nós vamos ali pro briefing. Daqui a pouquinho tem muita música no Bahia Motor, porque agora nós vamos saber como anda de kart, apesar dos dois já terem andado num tempo, sabe? Oi? Do Aeroclube. Rali. Guri. Mas eles vão se relembrar como é que funciona agora. Vamos pro briefing, todo mundo aqui? Vamos lá então. Pois é, depois de todas as explicações já cedidas pelo nosso João aqui do DF Kart, do Kart Bela Vista, aprenderam aí tudo certinho? Então bora pra pista agora todo mundo? Vamos botar os equipamentos de segurança, vamos nessa? Botar os equipamentos de segurança, porque o desafio Bahia Motor de Kart começa agora. Tchau, tchau, tchau. Tá na hora do desafio Bahia Motor de Kart e você que tá em casa. Tá vendo aí, ó, Diego Maia e a galera da banda Puro Compromisso. E você confere agora aqui no Bahia Motor. Vambora acelerar com a gente, vai! E você que tá fazendo aqui no Bahia Motor de Kart e você que tá fazendo aqui no Bahia Motor de Kart. Bom, e por aqui fica mais um desafio Bahia Motor de Kart. Como vocês puderam ver, eu cheguei em segundo colocado, oitavo lugar. Vamos lá. Aliás, não, não completou a volta. Otávio Santos. Oitavo lugar, Guilherme. Cadê Guilherme? Guilherme aqui, pronto. Fábio Santana. Cadê, Fábio? Tá vendo você, Fábio? Mais ou menos, aí. Chegou em sétimo, tá bom. Não, não tá ruim, não. Primeira vez. Ah, tá ótimo. Sexto lugar, Rafael. Gilmar. Quinto lugar. Quarto lugar, Danilo. Então, terceiro lugar, Diego Maia. Aí, ó. Representou. Pra quem já andou de Kart e o Aeroclube. De Kart e o Aeroclube quando eu tinha, sei lá, sete, oito anos, não lembro. Segundo lugar, eu fiquei segundo porque fizeram um cúmplu. E primeiro lugar, ele, o nosso cinegrafista. Para de filmar que agora eu vou lhe entrevistar. Qual a sensação de ser primeiro? Muito bom. Primeira vez que eu corri, mas eu sei que ele tava ganhando essa pra galera aí, mas deixou. Bom, gente. Vamos de música, então? Vamos com o samba? Vamos lá? Vamos lá, Fábio. Não se vá mais do meu coração, você vai sempre estar aqui assim. Bem perto de mim. Meu Deus, não. Eu não posso enfrentar essa dor que se chama amor. Tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco. Só por causa de você. Ave Maria! Valeu, obrigadão, viu? Galera, de antemão, obrigado a todos vocês aqui. E agora, nós vamos pro pódio. Puro compromisso. E Diego Maia vai pro pódio do Bahia Motor. Simbora, moçada! E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. E agora, nós vamos pro pódio do Bahia Motor. O que é isso?